Oi todo mundo, aproveitei o friozinho, já vim fazer um tutorial pra vocês, uma maquiagem bem legal pra usar nesse friozinho e eu vou usar essa sombra, cadê a minha sombra? Essa sombra aqui dourada linda da Color Tattoo eu acho que vocês vão gostar, uma sombra bem neutrozinha, mas ao mesmo tempo ela é bem elegante então eu espero que vocês gostem como vocês puderam ver, eu já tô pronto e não reparem, eu estou gripada, meu negócio tá horrível, tá? então vamos lá eu já apliquei o fixador de sombra, nem sei porque eu apliquei, mas eu já apliquei eu usei esse aqui da Urban Decay, que veio junto com a paleta Naked, tá? então vamos lá bom, eu vou usar um pincel de cerdas sintéticas primeiro assim pra pegar essa sombra eu vou aplicar na minha pálpebra inteira tirando esse comecinho do canto interno e externo, tá? bom agora eu vou pegar pincel de esponjinha assim e vou aplicar na sombra iluminadora na paleta Naked eu vou usar essa aqui tá? vou pegar um pouquinho dela e vou aplicar nesse cantinho do olho por isso é importante passar bem o o fixador de sombras, tá? vou até forçar o outro agora eu vou pegar um pincel de somar eu vou usar essa sombra aqui deixa eu ver se tá certa a Bucky boleta Naked que é o marronzinho use o marrom clarinho que você tem aí ai gente, tô ficando doida é esse olho aqui e vou aplicar aqui no canto externo e esfumar o importante é a gente esfumar um pouco agora porque eu vou fazer um degradê então não é pra ficar certinho de primeira, tá? é só pra ter uma noção e aí, ó eu venho até aqui o comecinho do olho esfumando tá? esfumando pra perto da sombrancelha não tem importância assim existem pincéis específicos pra esfumar mas eu gosto bastante desse porque ele serve pra isso ele é um pincel muito bom em todos os aspectos tanto quanto no cabo quanto no nas cerdas ele é super fácil de encontrar porque é da Avon e ele é meio maratinho então eu gosto bastante dele bom, primeiro a gente só vai fazer isso ai gente, perdão daqui a pouco eu fico sem voz aqui bom, agora eu vou pegar um pincel que eu tenho chanfradinho e vou aplicar uma sombra dourada mais escura que é essa aqui aqui no canto interno do olho ou externo só que eu só vou tipo eu bato o pincel e espalho pra cá sabe só nesse canto externo aí depois eu volto com o meu pincel e esfumo de novo tô olhando pro lado aqui porque tem um espelho melhor pra mim tá bom agora eu vou vim com o pincel de cerdas sintéticas que veio na paleta make it e vou aplicar essa sombra dourada mais clarinha aqui ali na ela e vou aplicar aqui onde eu passei o dourado sem estragar o finalzinho tá sem chegar no finalzinho dá uma reforçada aqui e agora eu vou pegar esse pincel aqui de novo chanfrado e vou pegar uma sombra mais escura que é essa aqui eu vou usar essa que é não é preta é tipo um chanfrado pegar bem pouquinho e eu só vou depositar a sombra aqui no final e aqui no côncao ó aqui e aqui porque depois eu vou vim com o pincel de esfumar e vou esfumar é só pra dar uma diferenciada sabe aí agora a gente vai arrumar o nosso sobrancelho eu vou pegar esse pincel de esponja de novo vou pegar uma sombra bem clarinha iluminadora e vou passar aqui embaixo do sobrancelho tá vendo aí eu vim com os dedos e dou batidinhas para arrumar essa divisão que ficou aqui e aí se precisar eu vim com o pincel de esfumar de novo dou um ajeitado para que não fique muito branco em cima do meu côncao bom agora eu vou passar o delineador eu vou usar o meu delineador em caneta da Jordana e vou aos poucos tá daqui pra cá fininho agora eu vou ter que olhar pra cá porque senão eu não vou conseguir fazer gente eu vou mostrar aos poucos deixa eu ver se com o zoom é melhor e aí Ai, porque que não ficou tão ruim, ó. Agora, eu vou pegar o meu lápis normal, de passar na linha d'água, eu vou usar o da Avon, eu vou passar na minha linha d'água. Gente, eu tenho aquele problema de ter muitos lápis que não pegam na minha linha d'água. Então, se você tem esse problema, assim como eu, eu recomendo esse lápis da Avon, porque ele pegou super bem. E eu sei que tem muita gente que fica louca atrás de um lápis que fique, que pare, assim, sabe? Eu era assim até eu descobrir alguns. Esse é um dos que eu gostei bastante. Outro que eu gosto bastante, porque para realmente, e que pega no meu olho, é aquele da Payone. Então, são dois lápis super baratinhos e que são realmente bons, que eu já testei. Agora, eu vou pegar o pincel chambradinho. Vou pegar uma sombra. Aquela mesma sombra que eu esfumei, o marrom, aqui, sabe? E vou passar aqui embaixo da linha d'água. Como se eu estivesse esfumando o lápis. Porque eu quero dar um efeito. Sabe? Um efeito bonito, assim. E agora eu vou reforçar o meu campo interno do olho de novo. E agora eu vou aplicar a minha máscara. Eu vou usar essa aqui, a L'Oreal. Tem esses dois lados. Primeiro eu aplico o lado branco. E aí depois eu vou com o lado preto. Essa máscara aqui é ideal para quem vai sair à noite, porque ela é mais fácil de tirar depois. E aí você não corre risco de dormir com rímel, cílios, tá? Porque é só umedecer... Ai, eu fiz bem aqui, aqui, ó. Eu sempre faço isso. É só umedecer que ela começa a esfarelar igual borracha. Eu já fiz resenha dela, dá uma procurada lá no blog. Então, é bom passar várias camadas. Com o meu espelho. Ela deixou um efeito bem legal nos cílios. Ó. Deixa eu ver se tá tudo certo, borrou tudo aqui. Eu vou pegar o meu corretivo. Vou dar uma terminada. Aqui. E aí, eu passo um pó para dar uma finalizada. Eu gosto sempre de dar essa finalizada depois. E aí, eu vou dar uma olhada para ver como que ficou aqui. Com o meu espelho. Para ver se ficou certinho. Tá? Bom, gente. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha. Ele é um dourado bem... Bonito. Fica esse olhado... Bonito, marcado. Deixa eu ver se concentrar mais hoje. Não reparem essa brancelha. Tá? Eu acho que ficou um look bem bonito. Bem diferente. E agora, vamos para o batom. Eu preparei uma coisa bem diferente do que geralmente eu uso, tá? Então, é o seguinte, gente. Com a maquiagem para a noite, vamos extravasar. Como estamos no inverno, podemos, né? Então, aqui para o meu hidratante labial. A gente tinha passado um pouco, mas eu vou reforçar. E aí, o que eu preparei para vocês? Tchã, 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 tchã. Ah, o batom barbinho. Se você não gosta muito, fica a seu critério, tá? Mas vamos lá. Esse batom aqui é o Maçã do Amor, da linha Colortrend, da Avon. Eu postei antes de ontem no blog. E aí, o batom tem um gosto muito bom de fruta. O batom vermelho, vocês sabem como que é, né, gente? Difícil. Contornar com o pincelzinho. E aí, o batom vermelho, vocês sabem como que é, né, gente? Olha só, gente, como que ficou. O batom vermelho bem diferente. Eu vou procurar um blush aqui, porque eu quero retocar. Porque eu acho que o batom vermelho apaga um pouco. Não sei como que tá saindo a câmera, né? Mas, pelo menos aqui, pra dar uma reforçadinha. Bom, gente, e é esse o meu look para a noite. Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpem por essa voz horrível de gripe. Tinha que gravar pra vocês, porque senão ia demorar muito pra gravar. Tô aproveitando o tempo que eu tenho livre. E eu espero muito que a imagem tenha saído boa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de tutorial, é só mandar pra mim. Como eu falei, esse batom que eu usei, eu postei lá no blog. A cor dele é Massa do Amor. Ali é Color Trend. Ele é super lindo, essa embalagem dele. Eu tô apaixonada por essa embalagem. O cheiro é maravilhoso. Então, vale a pena você dar uma passada lá pra você ver a resenha que eu fiz, tá? E é isso, gente. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo pelo YouTube, não deixem de se inscrever no meu canal, do blog. E aqui no YouTube também. Obrigada por assistirem. Beijos. Tchau, tchau, gente. Tchau.